Sexta-feira marcada por uma verdadeira bomba no futebol sul-americano. Isso porque nós tivemos atacante, com passagens por seleção de base, sendo suspenso por três anos. Bom, todo mundo que viveu futebol dos anos 90, início dos anos 2000, lembra do Sandro Hiroshi, atacante do São Paulo, que falsificou documentos e, consequentemente, falsificou sua idade na época. Esse caso teve uma grande repercussão nacional e é lembrado até hoje pelos mais velhos tipo eu. Pois é, aconteceu o mesmo no futebol equatoriano. O atacante Alexander Bolanhos, do Independiente Del Valle, contratado nessa temporada, foi suspenso nessa sexta-feira por três anos, por ter falsificado documentos. Mas detalhe, é até pior do que o Sandro Hiroshi. Isso porque o jogador não falsificou somente a sua idade, o que já seria gravíssimo, mas também o nome. É isso mesmo que tu tá escutando. O jogador sequer se chama Alexander Bolanhos. Bom, mas vamos contextualizar desde o início, porque essa situação já vinha sendo investigada desde abril pela Comissão Disciplinar da Federação Equatoriana de Futebol. Isso porque em abril, um empresário do meio do futebol equatoriano deu uma entrevista impactante, uma verdadeira bomba, onde afirmou ter provas de que este jogador tinha documentos falsificados. Segundo ele, ele, este empresário, fez parte deste processo lá no início. O empresário revelou em abril deste ano que em 2012 tentou levar o jogador para o Porto Viejo, uma equipe de futebol. Só que na época, essa transferência para este clube não era permitida por causa da idade. Então, diante dessa situação, ele, o empresário e o jogador decidiram mudar os documentos dele, mentir a idade, criar novos documentos. Falsidade ideológica, basicamente. Não somente os documentos, mas também o nome do jogador. E que desde então ele joga com esses documentos falsificados, ele utiliza essa documentação falsificada. Na época, o empresário ainda disse o seguinte, que a família do jogador prometeu pagar ele para ele manter o silêncio. Prometeu dar dinheiro para o empresário para ele manter o silêncio em relação a essa situação. Mas que como a família não estava pagando, não pagou o prometido, ele estava abrindo o jogo. E ele ainda teve a cara de pau de dizer o seguinte na época, que se tivessem pago ele, ele tinha ficado em silêncio. Mas como não fizeram, ele estava revelando. Então, desde então, esse caso estava sendo investigado pela Federação Equatoriana de Futebol. E nessa sexta-feira, então, ficou comprovado de que a bomba, de que a declaração do empresário estava correta. Alexander Bolanhos, atacante com passagens pela Seleção Equatoriana Sub-20 e Sub-23, sequer se chama Alexander. O nome dele é Yanser Romário Bolanhos Casierra. Então, ele falsificou o seu nome. E mais, ele diz ter nascido no dia 12 de dezembro de 1999. Então, ter 24 anos de idade. Mas foi descoberto o seguinte, que ele nasceu no dia 23 de maio de 1994. Então, que Alexander, que na verdade é Romário, nome de um craque brasileiro, não tem 24 anos de idade. Tem 30 anos de idade. 6 anos a mais do que consta nos seus documentos. Então, imagina a situação. Este jogador atuou pelo Sub-20, tendo 26 anos de idade, 25 anos de idade. E atuava, até há pouco tempo, no Sub-23 da Seleção do Equador, tendo quase 30 anos de idade. Então, diante de toda essa situação, Alexander Bolanhos, que na verdade nem se chama Alexander, está suspenso por 3 anos do futebol. Ao meu ver, tinha que ser banido do futebol. Isso não é caso somente para suspensão. É gravíssimo. Não é somente um crime no âmbito desportivo, mas um crime no âmbito geral. É falsidade ideológica. Ele estava há mais de 10 anos mentindo o seu nome e a sua idade e tirando o proveito dessa situação. E há, neste momento, um medo muito grande por parte do Independiente Del Valle, time da primeira divisão do futebol equatoriano. Há um medo de que a equipe possa ser punida também por estar utilizando, por ter contratado este jogador. Mas, a princípio, o Independiente Del Valle não vai ser punido, pois não sabia também da situação. Também foi enganado pelo Romário, vulgo Alexander Bolanhos. Então, uma bomba no futebol sul-americano revelada nesta sexta-feira. O atacante Alexander Bolanhos sequer se chama Alexander e tem 6 anos a mais do que disse ter durante toda a sua carreira. E, para a gente encerrar esse nosso papo por aqui, eu te convido. Se tu não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho, porque assim tu não perde absolutamente nada por aqui. E, se tu não conheceu o canal por aqui, eu falo com os torcedores do Internacional, mas também com torcedores de todo o Brasil e do mundo, trazendo informações relevantes do meio do futebol. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!